Eliana Peniche, 53 anos. Sempre tive fé, mas assim que eu descobri o câncer de mama, fiquei me perguntando, por que eu? Hoje, depois de receber um atendimento maravilhoso do CTO, de profissionais extremamente competentes e carinhosos, a única coisa que eu posso fazer é agradecer. Só gratidão pela minha saúde. CTO, um centro avançado no tratamento do câncer e em outras especialidades médicas. CTO.